O começo da campanha foi diferente, a gente começou através da música, o tum-tum-tá. A gente está usando muito em todas as peças, então os teasers tem essa marcação musical. E para nossa surpresa, as mães acharam que essa música tinha uma batida que era muito parecida com a batida da máquina de lavar. E todos os anos nós temos uma inovação, nós temos um relançamento forte e importante para a marca Homo. Este ano nós vamos com uma inovação do produto Homo mesmo e nós vamos comunicar isso com esta campanha. A filosofia da marca Homo é uma filosofia que acredita que se sujar faz bem. Se sujando, seus filhos estão aprendendo, estão se desenvolvendo, a sujeira vai embora e o aprendizado fica. A gente queria encontrar uma forma diferente e inspiradora para falar que se sujar faz bem. Então a gente foi em busca, através de uma pesquisa de uma PHD inglesa, como a música interfere no aprendizado infantil. Desolvendo a coragem para se expressar, aprendizado em matemática e linguagem. A seleção do casting da campanha foi uma parte muito importante. A gente tinha que buscar uma criança que tivesse realmente um talento musical. Crianças que eram já participantes de bandas diferentes, mas quando se juntaram tiveram uma sintonia imediata. Essa campanha foi criada em Londres, mas foi co-criada com a gente. A gente optou por produzir localmente para o filme realmente ter uma cara brasileira. A gente foi atrás da estética de videoclipes, até no acting das crianças, elas beberam um pouco nesse acting dos popstars em clipes. Homo tem uma legião de fãs. A gente chama essas fãs de Homo Lovers. E nos convidaram eles para vir na fábrica, ver como o Homo é verdade, é produzido. E eles adoraram ficar na fábrica. Então isso é uma coisa não irracional, é emocional. Nós vamos usar todas as mídias. Eu acho que um tema bem importante para nós é claramente digital. Vai ter muita coisa rolando, vai ter muito vídeo de criança tocando. Nós temos um poder, nós temos uma força com essa campanha que ninguém vai esquecer. Nós temos um poder, 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 nós